Olá, como você está? Espero que bem. Está iniciando mais um programa e é um prazer ter a sua companhia no nosso programa que é feito pra você. E não posso deixar de agradecer a loja Chaia que me veste neste vídeo. Aproveita que está assistindo nossos conteúdos aqui no YouTube e Spotify. Já compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal e não se esqueça de ativar o sininho. Porque conhecimento nunca é demais. Roda a vinheta! Seja muito bem-vindo, Ivan Alexandre, o fonodiólogo das estrelas aqui no TV Canal do YouTube, Daniela Bacelar. Muita voz, Daniela Bacelar. Então, lógico, né? Muita voz para o mundo. Para o mundo, né? Ressoar de modo positivo, né? Exatamente. Porque voz é vibração. Ivan, o que é voz? De modo básico, Dani, a voz é um som. Mas este som carrega outras questões por trás dele. Então, é resultado sonoro de várias dimensões. Dimensões físicas, dimensões psicológicas, emocionais, energéticas e até influências ambientais, também culturais. Esse resultado sonoro, que é a sua imagem sonora. Então, voz aí é mais do que som. Voz é uma imagem. A imagem sonora. Voz é uma atitude. Voz é a expressão. É sua identidade sonora. E também, voz é a ferramenta estratégica de trabalho. Verdade. E qual é a importância da voz? Voz é vida. Então, se você vive, você respira, você fala, você se conecta com as pessoas. A voz é como se fosse uma ponte sonora que vai conectar as pessoas. A voz é a sua essência que vai ser expressa pela energia sonora que é a sua voz para se conectar com o outro, gerar a comum ação que é a comunicação. E agora, vamos para o nosso intervalo para degustar aquele café. Café Grãos Piatã. Ah, maravilha! O café que me conquistou, conquistou a minha família e aos meus entrevistados. Café Grãos Piatã. Já de volta com ele, o fonodiólogo das estrelas, Ivan Alexandre. Ivan, já que acabamos de degustar esse café maravilhoso, o Café Grãos Piatã. O café é favorável para a nossa voz? Dani, a questão é o café em si. Mas a cafeína, em algumas pessoas, se acontece, pode estimular o refluxo, né? Aquele ácido que vai refluir, vai voltar e pode queimar as pregas vocais. Mas isso é lei? Não. Vai de cada pessoa, na verdade. Existem muitos mitos por aí sobre o que é bom no ir para a voz. Mas cada um vai funcionar de modo diferente. Cada corpo é um corpo. Como o corpo produz e emite a voz? Na fisiologia, temos cinco dimensões básicas da voz. Que é a respiração, depois a vibração das duas preguinhas, as antigas cordas vocais. Terceiro, que é a ressonância, que amplifica esta voz. Quarto, a dicção, que é você articular. Então, a voz vira a fala. E a quinta dimensão fisiológica é a projeção da voz, que é o alcance. Então, a pessoa ou respira de modo irregular, do tipo... Que vai gerar toda a impressão de ansiedade. Ou de modo mais equilibrado, que vai ativar outra musculatura, que é o diafragma, o intercostal. E vai demonstrar mais equilíbrio. Esse ar veio, encontrou as duas pregas vocais, vibrou, gera um som bem simples. Que vai ser amplificado na ressonância vocal. Que é você impostar a sua voz. Mas tem pessoas que colocam energia muito aqui na garganta. A chama de ressonância laringo-faríngea. Outras aqui é assim, tá vendo? Na faringe. E outras ainda, aqui no nariz. Outras que é zero de nasal. Tudo aquecido a boca. Ou então coloca a língua até a cima pra trás. O ideal é você equilibrar a ressonância. Essa colocação, que é a impostação da voz. Depois, você vai articular, que é a dicção. Lábios, dente, língua. Gera os fonemas, as palavras, o discurso como um todo. E a voz tem endereço, que é a projeção de voz, que é o alcance. Ou a pessoa vai tender a gritar, que sobrecarrega a laringe. Ou vai projetar a voz, vai direcionar este som para o espaço. O espaço global da comunicação. Por que as pessoas possuem vozes diferentes? Como eu falei no começo, voz é a identidade sonora. Então, cada um tem a sua história de vida, tem a sua biologia, tem a sua fisiologia. Tem os timbres diferentes. Por isso, cada um tem a sua marca sonora registrada no mundo, que são as vozes. Umas que parecem com outras, outras bem diferentes de outras, e cada um com a sua naturalidade vocal. E quais as técnicas que podem aperfeiçoar a voz? Mas responde depois do nosso intervalo. Toda a estrutura de som e iluminação profissional. DJs, assessoria e cerimonial. Buffet e fotografia. A LM fornece para você com a melhor qualidade e preço do mercado. Entre em contato para fazer o seu orçamento pelo 719-8706-4255. Ou visite a nossa página no Instagram, arroba lm som e iluminação. Já de volta, novamente, com muita alegria e satisfação com o Ivan Alexandre. Com muita voz também. Ivan, responde para a gente quais são as técnicas para aperfeiçoar a voz. Uma técnica bem interessante, bem básica, Dani, é trabalhar a respiração, esse fluxo aéreo. Você pode inspirar, o ar vai entrar pelo nariz, encher aqui a barriga e vai soltar com o S bem longo. Até a manhã de manhã, se for caso. Para você demonstrar equilíbrio, controle do fluxo aéreo. Se eu quero falar de modo profissional, eu tenho que aprender a respirar também de modo profissional. evitar ficar aqui assim e gerar aquela impressão de ansiedade, de irregularidade na fala, de instabilidade. Portanto, uma dica bem básica é você coordenar esse fluxo aéreo da respiração. Depois você faz o quê? Vai vibrar as duas pregas vocais ou com o som do... ou ainda bem suave, com a língua. Qual é a grande questão? Primeiro, procurar sempre um médico otorrinolaringologista para verificar as condições fisiológicas da laringe, das pregas vocais. Depois, o fonoaudiólogo especialista e voz, para depois fazer as técnicas na dose certa, na intensidade certa, na frequência certa. E evitar, por exemplo, a sobrecarga do tipo... Que ao invés de ajudar, você vai machucar a voz. Além disso também, trocar o... Aham, aham, pelo... Aham, aham, aham. Que a voz fica mais aqui, na frente, mais impostada do que ficar... Aham, na garganta. Além disso também, abrir a boca para falar. Não falar aqui assim, travada, que vai gerar aqui impressão, rigidez de sentimento e vai tender a sobrecarregar também a sua laringe. Por isso, dois dedinhos é o básico para que você possa abrir a boca, articular melhor e projetar melhor a sua voz. Gente, ele é o máximo, né? Porque ele realmente, ele explica e faz. Então, fica um entendimento maravilhoso, né? Não fica a dúvida. Não é isso, Ivan? Ivan, existe mais sabotadores para a comunicação? As pessoas são muito competentes, tecnicamente falando, mas na hora de falar em público, aí vem as crenças limitantes, aí vem insegurança, vem o medo, toda uma questão que o coach de voz aí vai ajudar a pessoa a se fortalecer, a se empoderar e a se firmar, ou seja, ocupar o espaço que está vazio na comunicação. Como eu falei, voz não é apenas o som, é todo o resultado sonoro de questões emocionais, psicológicas, então tem várias questões que podem estar por trás de uma expressão de voz, uma delas que pode limitar essa tal da crença limitante. E como você pode ajudar as pessoas a melhorar a voz? Primeira grande questão, uma avaliação vocal, avaliação perceptiva, auditiva, você ouve a voz, você chega a brincar, eu falo que eu vejo voz, eu vejo a imagem da voz, como é que ela está. Depois, a avaliação acústica da voz, computadorizada, pode realmente ver os harmônicos da voz, pode medir a voz, mensurar se está regular ou irregular, faz a espectografia vocal também, pode enxergar como se fosse o raio-x da voz, na verdade, pode ver a imagem sonora, e a partir daí, você vai direcionar para o que a pessoa necessita. Você é para cantar, você é para liderar, você é para vender, trabalhar a expressividade, as nuances vocais, demonstrar o carisma, a energia pela voz. E como você falou, tem a parte do jornalismo, tem a parte dos cantores, e esse trabalho que você faz é um trabalho diferenciado para cada profissão? Com certeza. E os cantores são atletas da voz, aqui é um cantor de alta demanda, por exemplo, no carnaval, no trio, que a voz é mais forte, aqui é a voz de trio elétrico, não é que a voz é que é assim de fala, do MPB, por exemplo, o lírico é outra impostação, é outra postura de voz, o rock, é o que é drive na voz, que é o rasgar, porém com técnicas de voz. Então, o canto tem os estilos vocais diferentes, que vai também ter demandas diferentes, não tem um padrão, além disso, na fala também, para ter mais assertividade, com que roupa sonora eu vou, comparar a voz com roupa, então, cada roupa, né, pede uma roupagem, de fato, sonora, diferente, com técnicas direcionadas, personalizadas, customizadas. Com um profissional capacitado. Tem também as técnicas mais globais, né, mais gerais, nos cursos de voz tem as técnicas mais gerais, porém, para uma demanda específica, tem que customizar, tem que aprofundar um pouco mais, e direcionar a atuação. Quais os cuidados que as pessoas devem ter com a voz? Primeira questão, saber que voz é comportamento também, comportamento vocal, e voz à base é músculo, já que voz à base é músculo, para evitar o cansaço, a roquidão, a tensão na voz, falha, exercícios de voz, além disso, gole de água ao longo do dia, para poder hidratar as pregas vocais, mas, Dani, é o seguinte, a água não vai banhar diretamente as pregas vocais, é de modo sistêmico, depois de uma hora ou mais, que é pelo sangue, que vai hidratar, hidratar, não adianta você tomar agora, achar que você já banhou as pregas vocais, apenas umidificou, mas a questão do trato vocal, que é o canal por onde passa a voz, mas apenas micro gotículas, que vão cair diretamente na prega vocal, então, se você quer hidratar diretamente a sua voz, é por fazer nebulização com soro fisiológico, em temperatura ambiente, que a névoa vai hidratar todo o caminho, que é o trato vocal, e também as pregas vocais, de modo mais direto, o resultado mais eficaz e mais rápido, Mais rápido, né? Na verdade, mais direto. Mais direto. Então, para encerrar o nosso vídeo, me fala... Encerrou? Oh! Oh! Assim que eu gosto. Oh! Me fala do seu curso, do seu treinamento, da sua imersão, que é o PAVE. Porque tem vários cursos, né? Pois é. O PAVE é só para cavimentar. Olha o que eu falei. curso, imersão e PAVE. Bom, eu já mantei o PAVE, o PEVE, o PIVE, o POVE e o PUVE. O PAVE, ele é mais fonoaudiológico, mais fisiológico. Trabalhar a respiração, a adicção, como impostar a voz, como projetar a voz, a adicção. Para quem quer ter poder na voz, me diz aí esse curso maravilhoso que você está trazendo para o mercado. O curso, Dani, é a voz do vencedor. O que me inspirou um dia foi uma frase que eu li de Fred Jordan, bem assim, o vencedor. Ah, o vencedor, a gente conhece, é pela voz. Já que voz é esse poder da gente, é a nossa essência para o mundo. Daí eu criei esse curso chamado a voz do vencedor. Para a gente vencer a gente mesmo, na verdade, e evoluir pela voz. Muda a voz, muda o ser humano e vice-versa. Já que o que aprisiona a pessoa, aprisiona a voz. O ser humano nasceu para a plenitude, para brilhar. Então, esse curso é tirar as amarras da voz para que a essência fique mais forte. É a voz de propósito. Que lindo! E não a voz automática. Pois bem, eu já fiz o pav e já quero fazer isso daí, porque conhecimento nunca é demais e se aperfeiçoar também. Inclusive, eu quero agradecer a você, que eu melhorei muito através do seu conteúdo, através realmente das suas sessões. Sei que eu preciso ainda melhorar muito mais, como todo ser humano, a cada dia a gente tem que perseguir para sempre estar evoluindo. Mas realmente, eu agradeço o seu trabalho. O seu trabalho realmente é um trabalho diferenciado mesmo. Então, é só gratidão mesmo. E para encerrar, sim, daquela forma maravilhosa, diz para quem está nos assistindo, as suas redes sociais. e também o site www.ivanalexandre.com.br Gratidão, mais uma vez, por poder estar passando esse conteúdo relevante e que eu tenho certeza que vai fazer diferença no dia a dia de quem está nos assistindo. Então, levando conhecimento daqui da Bahia para o mundo. Com muita... Boa noite! Tchau, tchau.